Música Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje estamos aqui para mostrar uma mesinha diferente. A gente tem falado muito em mesa de pé em X, mesa rústica, acabamento, montagem de tampo. Hoje estamos aqui com um tampo já finalizado, né? Vocês podem ver aí. É um tampo rústico finalizado. Mas hoje nós vamos falar de pés de metalom. Certo, pessoal? Porque é uma tendência aqui na região. Essa é uma prancha de pequi, né? Já está com acabamento. Já está pronta para ser entregue. Os pés também já estão prontos. Daqui a pouco eu vou estar mostrando eles aí. E a gente vai mostrar a montagem desses pés na mesa. Essa mesa é uma mesa com visual mais... Visual misturado, eu diria. Rústico e moderna. Essa mesa tem pés de metalom e não tem travessão. Então, eu vou mostrar daqui a pouco. Não vou mostrar fazendo os rebaixos, né? O princípio básico que a gente já mostrou no canal. Vou deixar os vídeos aí no card. Relacionado aos rebaixos, para instalação das travessas, instalação dos pés. Acho que tem dois vídeos aí. Ou até mais de dois falando sobre isso. Já está a mesa toda pronta. Já está com os rebaixos feitos. E a gente vai mostrar a fixação do pé em metalom. E depois vai mostrar a mesa prontinha. Vai ter mais um vídeo aí. Mostrando que a gente também trabalha com alternativos que o cliente pede. Ok, pessoal? Então, o tampinho está aí. A gente vai virar ele. Vai mostrar a parte de baixo. E vai mostrar a fixação dos pés. Pessoal, como eu tinha falado, aqui está o pé, né? O pé de metalom 50 por 50. Eu não vou entrar em detalhes de medidas, porque isso aí vai variar. Vai variar de espessura, para calcular a altura. E de largura da mesa, para calcular a largura do pé. Então, eu vou focar só no assunto da instalação. Vocês podem ver aqui, já a mesa já foi chapeada, né? Para não evitar a abertura aqui da cabeceira da mesa e empenamento. Então, a gente vai falar de medidas um pouco aqui, só para a gente determinar onde vai ser as furações. Quando a gente está mais tranquilo de serviço, a gente mesmo faz aqui. A gente tem a máquina de solda aí, né? Tem vídeo dela no canal. Vou deixar no card aí. A nova ferramenta de trabalho aqui. A gente tem as ferramentas aí para fazer. Mas, nesse caso aqui, eu estava bastante atarefado. Pedi para fazer fora. Então, entre um pé e outro, com 52 centímetros. E a gente já tem aqui, não sei se vocês viram, tem essa orelhinha, né? Uma de cada lado. Devido ao fato que eu mencionei essa mesa, não vai ter atravessão. Então, precisa disso aí para dar uma sustentabilidade no pé. Para a mesa não ficar balançando muito. Então, aqui a gente está com 52 centímetros. E a gente já tem essa orelhinha de cada lado. Mas, essa orelhinha, ela é simplesmente para o pé não ficar balançando. Fixação no tampo. A gente esquece isso daqui. A gente vai trabalhar com a seguinte... Eu gosto de trabalhar com a seguinte medida. Eu gosto de pegar 10 centímetros, né? Da parte onde inicia o pé, 10 centímetros para dentro e já instala um parafuso. Então, vou marcar aqui. E mais 10 centímetros aqui. Como o pé já está pintado, pessoal. A gente vai colocar uma fita, né? Eu estou sem a fita crepe aqui. Eu utilizo fita crepe, mas estou sem. Vou trabalhar mesmo, improviso, com uma fita isolante. Faço um risco aqui. Fita isolante mesmo atente, tá? Isso é para não... Para você não danificar o pé. Já está pintado. A gente já vai trabalhar com ele, né? Só mostrando aqui o rebaixo, tá, pessoal? O rebaixo já foi feito. A gente já vai trabalhar com ele dentro do rebaixo aqui. E o furo já vai marcar no lugar. Gosto de fazer o rebaixo, fica até bem justo. Nós vamos fazer a furação primeiro com uma broca mais fina. Depois tem uma dica aí que eu vou passar para vocês sobre o furo mais largo aqui na parte de cima. Bom, pessoal. Então, a dica é a seguinte. Você coloca a broca somente o suficiente para passar o metalom. Vamos furar as duas chapas, tá? Tanto essa quanto a de baixo. E a gente vai usar essa broca aqui logo em seguida. A gente vai abrir o furo somente da de cima. A chapa lá de baixo vai continuar com o furo mais fino para o parafuso poder prender ela no tampo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Agora eu retiro o pé. Vocês podem ver que já ficou marcado onde vai ser o furo para o parafuso que vai descer aqui. A gente aproveita e já faz esse furo. Já vamos fazer esse furo e já vamos instalar o parafuso. Então vamos fazer o furo aqui. Sempre uma broca mais fino que o parafuso. Somente para guia. Bom, então vamos para o próximo passo que é fixar o pé aqui no tampo. Uma dica importante pessoal, parafuso. Você tem que trabalhar de acordo com a espessura do seu tampo. Esse é um tampo de 7 centímetros, então eu vou utilizar parafuso de 3 centímetros e meio. Ainda levando-se em consideração o rebaixo de 1 centímetro que está aqui para fixar o pé. Então você tem que ter um cuidado grande para esse parafuso não vazar o seu tampo lá e atrapalhar o seu trabalho lá do lado de cima. A gente quer uma mesa que não apareça nada lá do lado de cima. Só madeira. Bom, então vamos lá. Outra dica importante. Nesse tipo de trabalho, coloque sempre antes o parafuso nos buracos. Porque na hora de você passar aqui com a parafusadeira direto é um pouquinho chato. Então eu utilizo uma chave com um imã, um pedacinho de imã. E no início aqui, antes de eu entrar com a parafusadeira, eu começo esse parafuso com a chave e depois eu termino com a parafusadeira. É menos trabalhoso. Então eu coloco já os parafusos lá nas furações. Eu apenas inicio o rosqueamento com a chave. Agora já não tem mais risco do parafuso sair do lugar e eu entro com a máquina. Bom pessoal, o pé já está preso. Como eu falei para vocês, é meio chatinho de fazer. Porque a gente não tem visibilidade, né? A gente não tem visibilidade lá dentro onde o parafuso está. Mas fica bacana. Então a gente vai fazer a fixação das orelhinhas aqui e depois a gente vai voltar com a mesa já virada para vocês verem. Vou abrir os furos aqui em sequência e a gente vai colocar os outros parafusos. Bom, então finalizado a instalação do pé, né? A fixação aqui no tampo da mesa fica bem firme, né? Fica bem robusto. É um projetinho que une o moderno, o rústico, né? Um tampo rústico com o pé de metalô, né? Aqui é bastante tendência por aqui. Ainda mais para mesas que vão na cozinha, né? Vai uma mesa menor com cadeiras. Vou deixar uma foto aí de um conjunto, né? Que é tendência aqui na minha região. Então, pessoal mostrando. Parafuso fica escondido, né? Esses aqui. Esses daqui não tem como. A gente ainda faz algum acabamento aí que ficou restante. Vou deixar um vídeo da mesa prontinho, né? Lembrando que a gente instala sapatinhas niveladoras nela, né? Para não ficar mancando a mesa na casa do cliente. A gente instala e fica bem niveladinho. Vou deixar o vídeo da mesa na posição normal aí, já pronto. E lembrando a vocês, pessoal. Se puder, deixar o like no vídeo para nós. Se inscrever, ativar o sininho. A gente está gravando sempre vídeos aí do nosso dia a dia, da nossa rotina. Colocando no canal. Os comentários estão aí abertos. É com prazer enorme que a gente recebe os comentários de vocês. E dúvidas, sugestão, deixa no comentário que a gente vai responder. Medido possível a gente responde todo mundo. Com satisfação que a gente recebe o comentário, a dúvida e a sugestão de todos vocês. Então é isso. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho